Família, Rick e Fire aparecendo aqui na voz pra falar pra vocês que eu tô vendo muita novidade, muita coisa boa acontecendo Tô acompanhando o processo, acompanhando o momento, acompanhando tudo que vem vindo por aí E com isso, vou trazer pra vocês aí a novidade, vamos ver como que tá esse jogo, como tá esse Farlight Vamos aprender a jogar junto, vou aprender a jogar junto com vocês Primeiro dia aqui no Farlight, tentando fazer o melhor possível aqui Pra gente conseguir conectar e manter o sistema, manter o jogo e tal Pra gente conseguir alinhar as coisas direitinho, tá bom? Vou ver o que eu vou fazer, vou ver como que vai funcionar o jogo Vamos trazer aquele conteúdo bacaninha pra vocês Aquele conteúdo de qualidade, aquele conteúdo que vocês gostam, que vocês estão acostumados Aquela risada a gente vai dar junto Quero pedir pra você que não é inscrito e que não deixou o like, já se inscreve, deixa o like e bora comigo Newbie! Newbie significa noob, significa aquele que acabou de aprender agora Vamos aprender agora, agora! Vamos ver o que vai ser esse Farlight aqui Farlight Newbie, vamos lá Acabei de criar a conta, nunca joguei família, primeira vez Vamos ver como funciona, deixa eu ver se o barulho tá legal Acho que pra vocês não tá tão bom, deixa eu arrumar aqui o barulho pra vocês Não sei porque que tá assim, mas tá bom Vamos lá Play, vamos ver se tem como pôr em português Gráfico, som, linguagem Linguagem, inglês, espanhol, italiano, português Vamos colocar em português Boa, iniciar jogo Aê! Português Pá, vamos lá Farlight 84 Família que estiver chegando no chat aí Que puder seguir a gente Puder mandar aquele chatzão Puder seguir Dá um oi aí no chat pra gente saber que você tá aí Já manda Que eu vou acompanhar de pertinho vocês aí em cada instante Vamos ver o que vai acontecer aqui Tá começando, tá abrindo o jogo Vamos ver o que vai pegar do lado de cá Como que vai ser Se vai, se não vai Se já travou, se não travou Que eu não tô entendendo mais Tava indo bem Agora não tá indo mais Me ajuda, Farlight Ixi, já fechou Eu não tô gostando Não tô gostando, família O que aconteceu? Ah tá, ocorreu um erro Vamos ver Vamos abrir de novo Vamos abrir de novo Porque é assim mesmo Ao vivo é desse jeito Então começando agora Vamos ver O que eu consigo pegar e extrair do Farlight pra vocês Vamos ver se eu consigo trazer alguma coisa legal Tem a t-shirt É direto aqui Também tem na Play Store É um jogo que tá aí sendo bastante utilizado pelo pessoal Tô acompanhando aí bastante gente falando desse Farlight Eu vi até o gráfico O gráfico legal Aparentemente em alguns vídeos que eu vi E aí vamos aprender junto aqui É o primeiro dia no Farlight Por isso que tá o chat Por isso que tá o título Por isso que tá tudo dessa forma Todo mundo que não deixou o like Quem não deixou o like Quem não chegou na live ainda Dá aquela moralzinha Dá aquela força Se puder Seguir a gente Se inscrever no canal Meu canal Perdi aí a monetização Tive aí algum Não sei o que aconteceu Mas perdi a monetização Me bloquei Me deram Sei lá o que foi Sei que eu perdi algumas coisas Aí tô meio jateado Mas faz parte da vida Faz parte do show Faz parte de tudo que acontece no nosso dia a dia E vambora Não tô conseguindo nem colocar o tipo de conteúdo que é aqui Não consigo colocar Não consigo mudar O pessoal que estiver aqui Dá-lhe Mostrar a atividade Fechar Opa Lioji Hokage Salve Hokage Tudo bem mano Tá tudo tranquilo Vamos tentar agora Ver se vai dar certo Hokage chegando por aqui O Hokage Naquele espinho Que é meu parceiro de Free Fire Rapaziada Eu lembro muito da rapaziadinha do Free Fire Todo mundo sempre me ajudava Me apoiava muito E acredito que dessa vez também Não vai ser diferente Obrigado aí pela presença de todos vocês Deixa eu ver Bora lá Tá em português agora? Tá em português Vamos ver como começa a interface Tem a personagem aqui Player Deixa eu ver se tem como mudar alguma coisa aqui Tá o nível 1 Player Jogador Nome Dá pra mudar o nome uma vez? Dá O nomezão Vai ser aquele brabo que vocês estão acostumados Vamos ver se dá pra pôr em maiúsculo Isso aí Rick Fire Como sempre Não pode ter espaço Então tá bom Rick Fire Deixa eu ver se assim vai Não pode também Vai ser só o Rick Fire Aí já era Bora que bora Brasileiro Pizza Quem gosta de pizza aí Já deixa um eu no chat Eu já vou dar uma olhada no chat Vamos ver o que acontece aqui A conta Não tá vinculada Vamos vincular daqui a pouco Campeão Rodadas Classificação Aqui os dados pessoais Registro de batalha Não teve nenhum ainda Vamos ver Todas as As iniciações Esse início do jogo assim Eu vou tentar trazer pra vocês Da melhor forma possível Tá família Deixa eu ver Amigos Não tenho nenhum amigo por enquanto Quem não Tiver Por aqui Conta Não tem amigo Quiser jogar comigo Aparece aí Clica Vem jogar comigo Me manda convite E aí eu vou aprender junto com vocês Tá bom Ó Código de resgate Mensagens do jogo Não tenho nada também ainda Como eu sou da agora Loja Isso aqui já é As questões de compra Provavelmente já vai ter passe E tal Diamante O MR Personagens Legal Os personagens É interface família Eu tô gostando bastante Da interface A interface é bacana O estilo do jogo Aparenta ser bacana Os personagens São bacana Tô curtindo É bacana É bacana Tem vários Tem vários visual Vários skins de arma Bacana Bacana Tô curtindo Tô curtindo Tá bacana O estilo que é o jogo Vamos ver Vamos ver como que é aqui Vamos iniciar a primeira partida Vamos ver como funciona Dentro De jogo Aqui né Tá de pizza Gostei da pizza Vamos clicar aqui pra iniciar Não aparece nenhuma opção Tal Vamos ver o que vai acontecer Iniciar Aleatório 4 Aleatório Deixa eu ver aqui Pera aí Com 4 não Vamos tentar É com 4 Não tem como jogar sozinho Eu acho Coliseu Limitado Aqui é a questão Que a gente vai aprender depois Vamos na primeira Batalha real Primeira batalha real Vamos ver como vai funcionar Obrigado pelo like Quem deixou o like aí Muito obrigado Seu like é muito importante Me ajuda demais Você que não sabe disso Agora fique sabendo Seu like é importantíssimo No meu canal Vai ajudar bastante aí O Rickfire A fazer alguma coisa Vamos ver Aqui H Aqui pega a arma Tá aqui anda Normalzinho Pá Pula Como que corre O que faz o que Vamos descobrir No jogo O que acontece Tá família Tem a Meg Capitão Guarda Vamos ver Vamos de Meg Vamos de Meg É isso aí Vou ligar o chat Não vou ligar o chat Não vou deixar desligado Aqui ó Não vamos ouvir ninguém No finalzinho Eu ouço Tá todo mundo escolhendo O time aí Lala Land Isso aqui é o que A patente Será Aqui ó Dano Bala Velocidade Ó Eu tô com zero Acabei de começar Bronze 5 Vamos entender como funciona o jogo Pra gente poder fazer alguma coisa O oponente Você é o mestre jet Vamos lá Jota pra seguir Como eu não conheço Vamos Dar uma olhada Como funcionam as coisas E tal Tá o Jota Que faz seguir Isso aí ó Já pulei Vamos pular em Carnivali Não sei nem como eu pulei Família Pra ser sincero pra vocês Vamos ir pro Iris Ranch Vamos ir pra Carnivali Carnivali Vamos pro de Carnivali Chegar lá A gente descobre Como vai funcionar o jogo Meu filho tá aqui Aparecendo na câmera Não sei se você consegue ver ele aqui no fundo Mas vamos ver como funciona Como que É esse primeiro sistema de jogo E tal Todo mundo se soltando O pessoal já vinha por aqui Deu aquela escaladinha O F Faz a coleta Como se fosse O outro jogo que a gente jogava Free Fire e tal Quem lembra do Free Fire Também tem aquela saudadezinha Aqui ó Tem umas coisinhas aqui Baú Tal Telescópio Esse mira O que? Dá uma puladinha pro lado Uê Vai pra cima Ah legal hein Gostei Gostei Deixa eu ver se tem alguém Oi filho Agora Calma aí Só um pouquinho tá filho O papai já vai Dar uma olhada aqui pra vocês Como funciona Aqui mira Tal Arminha aparentemente legal Tira da arma da mão Puxa de volta Então eu vou achar uma arma Segundária Vamos ver se tem alguma coisa Por aqui Tem coleta automática Também Acho que não vai ter A padrão família Mas é legal Bacaninha por enquanto O sistema do jogo Tô gostando Não sei se ele funciona Por safe Não sei como funciona A questão Deixa eu ver o mapa Mapa no M aqui Tá Tamo no meio da safe Tamo tranquilo Vamos ver como vai ser Essa primeira pegadinha Do Firelight aqui pra gente Eu só não sei como corre Família Como corre Como que corre Eu vou descobrir já já Eu não sei ainda Mas eu vou descobrir Esse aqui não faz nada Abre Aqui não faz nada Aqui a defesa Mais defesa Tem como aumentar a defesa Tem a defesa pra aumento Aqui o Z É pra aumentar o movimento Que que é isso Ó Tem alguém aqui Ó Tem alguém aqui Ó Tá Melhor hein Boa Pegamos bem time É o time É o time todinho Que tá aqui Aí ó Dá aquela aprimoradinha Legal Coisa boa Família Gostei da primeira interação Já peguei o movimento aqui ó Dei aquela olhadinha Tal Tem como pular Tem como se lançar Tô entendendo Só não aprendi como corre ainda Queria aprender a correr Não aprendi ainda Mas vou aprender É bacana o jogo Até então Tem uma doze agora E uma É isso aí Uma doze Aqui recarrega Granada Aprendi como jogar granada Ó Troquei a arma Vambora Já era I am Beagles Já era La La Land Boa Boa Mais um Foi pro chão Mais um Da equipe Boa I am Beagles Boa time Tamo gostando Tô gostando Tô gostando Até então Aparenta ser bom A pegada Tô Naquela pegadinha Mais dano Tô aumentando aqui Não sei como que vai funcionar O movimento Parece ser um jogo bom Parece ser um jogo bom Não sei quantas que eu tô Mas meu time tá indo bem Por enquanto Então Vamos aprendendo como que funciona Aqui o jogo Não vamos ficar muito distante De ninguém Nós tá no meio aqui Dá pra ficar de boa Não precisa Se apavorar Não precisa ficar correndo Parecendo doido Tem uma coroinha na arma Tal Vamos aprender a utilizar Os recursos aqui do jogo Aqui puxa a arma também Capacidade de munição Aqui joga granada Tô curtindo a parada Família Tô curtindo a parada Daquela carregadinha Até então Eu não tô conseguindo Entender muito A pegada E a dinâmica Do jogo Na questão de Aqui ó Opa Aqui pegamos um Chama o seu amigo aí Agora que você já foi O Z é pra movimentação Já foi aqui A pegadinha Tal O Z veio Vamos buscar Vamos buscar Vamos buscar time Tamo indo bem Até então Tamo indo bem O jogo tá bacana Tá legal Tem que aprender A parar de correr Com a arma na mão Tô correndo muito Com a arma na mão Encontrando os oponentes Por aqui O time tá todo perto O Ian Beagle Tá por ali Tá com a arminha legal Vamos ver se depois Nós conhece as armas Tô com a Aurice E com a Fanático É a dozona Tranquila Que a gente tá acostumado O time tá completinho Tá redondo Todo mundo Bem entrosadinho Bastante escudo Bastante coisa Pra gente por aí E aí é manter Só manter agora O sistema Tô conhecendo Pra primeira partida Tô botzinho Mas tô Aquele botzinho Legal A gente não para Pra atirar Tá legal Não sei como faz Pra pegar agora A arma Não sei como faz Pra pegar Não sei como faço Pra pegar A arma Não sei Depois eu aprendo Não sei mesmo Como que funciona Aqui é o soco Tá chegando algum carro Boa Toma Toma Ó na boca Derrumbei o primeiro aqui Boa Gostei Adrenalina Milhão Boa A amiga opacou Me aqui de novo Boa Toma Toma Na boca Pega a primeirinha Já era Tamo quebrando Tamo quebrando Por enquanto Tudo certo O time Bem entrosadinho Redondinho Não liguei a call ainda Pra falar com a rapaziada E tudo indo Conforme o planejado Tudo indo Conforme o planejado Tudo andando bem Quebrando muito Nosso time Tá completo Resurgidor dos ativados Aí um segundo Não tem como voltar Mas tamo no mesmo lugar Ainda Tamo parado aqui Em carne vale Nem sei como funciona Pra chegar no lugar Não sei como Que acha aqui Carregar as armas Tal Tão aprendendo Como falei pra vocês É o primeiro dia Nunca Nunca vi esse jogo Nunca tinha visto Mas tô gostando Por enquanto O time Tá todo mundo perto O time Tá todo mundo perto Todo mundo bem Entrosadinho Paparam um monte de kill Vocês já viram Já que Papação de kill É normal No jogo É normal Não tem pra onde correr Vamos papar Só kill No free fire No coffee duty Navio de suprimentos Chegando Vamos ver o que tem Lá naquele navio de suprimentos Eu não sei como Eu faço pra abrir Isso aqui É isso que tá me incomodando Eu não sei abrir As coisas Apertei o botão errado De novo Aí ó Tamo mais rápido Sei lá o que eu tô fazendo Mas é isso aí Vamos ver o que vai acontecer Tô tentando aqui Entender um pouco mais Do jogo Pra poder trazer pra vocês O melhor conteúdo possível A safe tá chegando por aqui A rapaziada Tá todinha Do meu lado Vou tentar aqui Ver como funciona Desse outro lado de cá O pessoalzinho Se movimentando Ver se tá chegando Alguém É alguém ali É ó Gostei Vamos buscar Vamos buscar Sem segurar o dedo Vamos buscar Derrubamos um Apela Pega Derrubamos o primeiro Vamos buscar o segundo Chama no escudo Pega time Pega Vamos dar aquele Turbinho Tô curtindo A personagem A arma demora Tem um recoil legal Tô gostando do recoil Pegou o primeiro No suporte aqui A gente fica na distância Tamo no suporte aqui Vesgo Vamos ver se eu acerto Uma balinha Pelo menos Uma balinha família Uma balinha Pode pular Que a gente vai buscar Bora Pegamos mais um Vamos buscar Que tem vindo aqui Clica nele Clica nele Clica nele Busca ele Busca nele Pegamos mais um Deitamos Vamos embora Vamos embora Vamos chamar na primeira Vai ser a primeira No hard Vai correr não Primeira no hard Pegamos mais um Vamos buscar Se tiver mais Nós já busca Ae time Vamos embora Vamos embora Vamos embora time Vamos tentar ver se nós Pegamos alguma coisa aqui Um coletinho Alguma coisa O pessoal tá vindo A safe tá aí Primeira partidinha de Firelight Ao vivo pra vocês Daquele jeito Vai ser postado no canal Também Tamo amassando Tamo amassando no jogo Tamo quebrando tudo O time tá redondinho Vocês viram Um guardou de um lado Um guardou do outro A gente conseguiu aqui Se ajudar legal Tamo entendendo ainda o jogo Tamo tentando aprender Como que tá Qual é o sistema Como funciona A pegada Tem que sair do aberto Ó o cara voando ali Ele tá achando que ele tá Em Nárnia Não é possível Ó tem outro aqui ó Sai Aqui não Aqui não Aqui nós tá acostumado Vem na pegada Isso Carrega Voltou Voltou Devagar Devagar Tira a cara Aquela agachadinha de lei Aquela agachadinha de lei Ó Pegamos um Vamos buscar o segundo Lala Land pegou o segundo O terceiro tá do lado Vamos buscar o terceiro Busca todo mundo Sem deixar nenhum Sem deixar nenhum time Vamos buscar todo mundo Opa Cadê você Donadinho Ah é você Você que tá aí né Opa Pegar mais um Derrubou Legal O cefador É o pai Tamo rebentando legal Arrebentando legal Cadê o resto do time Bora time Bora 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 Ali ó Ele tá achando que ele é quem Ele tá achando que ele é quem Vem comigo Vem comigo Ele tá achando que ele é quem Tá achando que ele é bom Ó Pega no peito Chama Rajadão de peito Vem da capa Apple Play Chama MVP da partida Vamos lá Escondidinho aqui ó Pronto Peguei mais um Vesgo Daquele jeito Tem mais Tem mais Tem mais Baixa a guarda não Baixa a guarda não Carregar Arminha boa Tamo com a boa Tamo com a boa Segurou V Movimento Atividade 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 Que o chicote Tá estralando Nós tá MVP Da partida aqui Beleza Não vai ficar melhor Já já Ó MVP Segura 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 o Rajadão Primeiro já foi Esse já foi Já finaliza Vamos Bora Na cabeça No cucuruto Já pega ele Derruba mais um Derruba mais um Pai Pega De primeira Na primeira A gente já aprende Daquele jeito Vem Chama Chama no voo Chama no voo livre família Chama no voo livre Pegado Pegado Negócio pegou aqui Com força Com força Ao e zone Ao e zone pra nós Daquele jeitinho Se liga MVP Chamamos 9 abate 61 pontos 9 abate 61 pontos MVP Esse Iron Biggs Aqui Papou Várias kills Nossa Papou Mesmo Com força Várias kills 9 abate 61 pontos 2 abate 32 pontos 29 Tal Tá legal Tá bom Vamos subir Os caras também Tão um nível A mais que nós Vamos ver como funciona Continua Deu a experiência A Meg subiu mais um pouquinho Duração da partida 15 minutos Legal Bacana também Recompensinha aqui Legal Vamos ter um dinheirinho Vamos ter algumas coisas Pra poder Trazer Missão Tem umas missãozinhas aqui Coletar tudo Já ganhamos um herói Essa é a New Team Momoi Legal Momoi Bacana Vamos voltar Vamos ver o que tem mais aqui O herói Agora temos Momoi Momoi Bacana Momoi é bacana Meg é bacana Estamos de Meg Por enquanto Meus personagens aí A gente tem a Meg O capitão O guarda E a Momoi E é isso aí Família É isso Quem não é inscrito Se inscreve Quem não deixou o like Deixa o like Esse foi o videozinho De hoje Quero agradecer a vocês aí E pedir perdão Pela demora Pela demora Do vídeo Porque é um primeiro início Estamos abrindo o jogo Teve uns errinhos Mas agradeço de coração Um beijo no seu coração Deixa o like E fortalece nós aí E